O que é a Câmara Municipal de Orém? O que, de alguma forma, nos incumbe de gerir quer um conjunto de obras de intervenção na Vila Medieval de Orém, quer um conjunto de iniciativas e de eventos que lhe deem visibilidade e que valorizem os seus diversos aspectos culturais. Este ano, nós escolhemos uma temática judaica, uma vez que identificámos uma antiga sinagoga em ruínas. A Câmara já deliberou proceder à expropriação e à utilidade pública do imóvel. E temos um conjunto de, digamos que, eventos de natureza cultural que vão valorizar esta perspectiva judaica, sendo certo que, para além da valorização cultural e patrimonial da Vila Medieval de Orém, há também uma componente turística na qual estamos a investir, complementando a diversa oferta que já temos no Conselho com estes aspectos. Portanto, haverá música, digamos que, de diversão, se me permitem o palavrão neste contexto, mas haverá também lançamento de livros, um livro que é A Inquisição em Orém, de Jorge Martins, uma intervenção do Presidente da Direção da Comunidade Israelita de Lisboa, haverá música sefardita, um conjunto de exposições e eventos de natureza cultural, que terão esta dupla componente. Valorização da Vila Medieval de Orém, lazer e também divertimento, gastronomia, música, eventos, etc. Uma perspectiva de valorização, para podermos dizer à região e ao país, nesta oportunidade, que, para além da multifacetada oferta que a Vila Medieval tem, existe mais uma que não será tão conhecida, que é a perspectiva judaica, do judaísmo, e tudo o que isso incorpora, que nos valoriza bastante, e que é mais um fator de atração, estou a crer que assim será. Falou nessa sinagoga, que outras referências judaicas aqui há na região, ou inclusive no Conselho de Orém? O Conselho de Orém acho que não há muitas. Há na região, Tomar, Belmonte, há um conjunto de municípios da região centro que têm elementos fortes da presença judaica e que são valorizados por isso. Aqui em Orém, nós tínhamos indicação histórica da existência de uma sinagoga, de uma presença judaica propriamente dita, e agora estamos no terreno com uma decisão de expropriar, com a decisão de pegar naquilo que será expropriado e será transformado numa outra visibilidade. Queria também sublinhar, digamos que, a envolvência da Fundação Oriana, no sentido de nos ajudar também a alavancar este conhecimento. E, portanto, é um evento que vai para além de um evento de diversão, é um evento temático de mobilização e de promoção. De promoção, com a envolvência de tudo. É um evento que vai para além de uma prembare amigas e de membro que a renda tão grande emissão. Obrigado.